Quando um judeu morre, estão me perguntando se por causa desconhecida que aconteceu isto, se pode-se fazer uma autópsia. A autópsia significa prelevar um órgão ou alguma parte do corpo para fazer um estudo do que aconteceu. Em geral, no judaísmo, a gente não toca no corpo do defunto. Nós acreditamos que o corpo que Deus nos dá é um presente, assim como a vida. Da forma como a pessoa vai embora, ele devolve o corpo. Se alguém emprestou um carro para o outro, tem que devolvê-lo com todas as rodas e com todos os maquinários que tem lá dentro. A gente não devolve uma parte. Então, já que o corpo nos foi emprestado, a gente não toca, nós respeitamos a santidade do corpo e a gente não mexe em órgãos normalmente. Pode haver algumas exceções. Por exemplo, se tem em uma família uma certa doença, e esta doença é hereditária, e ela passa geneticamente para várias gerações. E agora, fazendo um estudo mais profundo, post-mortem, tem que retirar alguns órgãos. Quem sabe vão poder achar uma solução para esta família e vão poder evitar esta doença daqui para frente. Então, para um bem feito, pode fazer esta autópsia. Mas fazer autópsia por fazer, sem nenhum motivo, só porque realmente é costumeiro fazer naquele hospital, naquele instituto, não pode. Outro exemplo, uma mulher teve vários abortos, sofreu várias vezes um aborto natural. Então, quem sabe, talvez, se vários médicos, peritos, recomendam fazer uma autópsia no feto, para ver o que aconteceu, o que causou, se poderá ajudá-la na frente para não ocorrer, poderia ser permitido. Isso são exceções. Em geral, o judeu respeita o corpo em vida e pós-vida. Não mexemos em algo, porque a gente acredita que o corpo foi criado à semelhança de Deus. Então, ele tem umas centelhas divinhas, ele tem algo muito sagrado. E no sagrado, a gente não mexe.